Maria Escandalosa Depois a Maria cresceu Juízo que é bom enroleu E a Maria Escandalosa É muito prosa É mentirosa Mas é gostosa Maria Escandalosa Desde criança sempre tem alteração Na escola não dava bola Só aprendi o que não era tradição Depois a Maria cresceu Juízo que é bom enroleu E a Maria Escandalosa É muito prosa É mentirosa Mas é gostosa Hoje ela não sabe nada De história, de geografia Mas é o corpo de sereia Da aula, dia da torrinha Maria Escandalosa Desde criança sempre tem alteração Na escola não dava bola Só aprendi o que não era tradição Depois a Maria cresceu Juízo que é bom enroleu E a Maria Escandalosa É muito prosa É mentirosa Mas é gostosa Maria Escandalosa Maria Escandalosa Depois a Maria cresceu Depois a Maria cresceu Juízo que é bom enroleu E a Maria Escandalosa É muito prosa É mentirosa Mas é gostosa Todo dia Amém Amém Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Porém a vila vai ver a nossa apresentação Você errou sem querer coração Sua profecia vai fracassar E eu vou gargalhar, guá, 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 guá Vou gargalhar, guá, 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 guá Porém a vila vai ver a nossa apresentação Você errou sem querer coração Sua profecia vai fracassar E eu vou gargalhar, guá, 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 guá Vou gargalhar, guá, 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 guá Quem disse que a escola não sai Não tem cabeça pra pensar Quem disse que a escola não sai Não tem cabeça pra pensar E a escola vai sair O povo da vila vai sambar Vou gargalhar, guá, 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 guá Vou gargalhar, guá, 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 guá Eu vou gargalhar, guá, guá, guá Vou gargalhar, guá, guá, guá Tira essa mulher da minha frente Se não me acabo, se não me acabo Se ela me der sopa Vai haver um diabo Tem tanta garota roxa, roxa pra brincar Na mão de muito trouxa que não sabe aproveitar Tira essa mulher da minha frente Se não me acabo, se não me acabo Se ela me der sopa Vai haver um diabo Tira essa mulher da minha frente Se não me acabo, se não me acabo Se ela me der sopa Vai haver um diabo Tem tanta garota roxa, roxa pra brincar Na mão de muito trouxa que não sabe aproveitar Tem tanta garota roxa, roxa pra brincar Na mão de muito trouxa que não sabe aproveitar Tira essa mulher da minha frente Se não me acabo, se não me acabo Se ela me der sopa Vai haver um diabo Tira essa mulher da minha frente Se não me acabo, se não me acabo Se ela me der sopa Vai haver um diabo Tem tanta garota roxa, roxa pra brincar Na mão de muito trouxa que não sabe aproveitar Tira essa mulher da minha frente Se não me acabo, se não me acabo Se ela me der sopa Vai haver um diabo Tira essa mulher da minha frente Se não me acabo, se não me acabo Se ela me der sopa Vai haver um diabo Se ela me der sopa Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei, meu grande amor, que você foi morta Logo depois do amor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei, meu grande amor Que você foi morta, logo depois do amor Eu sonhei, meu grande amor Eu sonhei, meu grande amor Eu sonhei, meu grande amor E você foi morta, logo depois do amor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você E você foi morta, logo depois do amor